Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso especial de Natal. E mais especial que isso, impossível, porque hoje eu vou provar o cardápio de Natal da WeCoffee. Eu já levei vocês na WeCoffee, lá na Liberdade, mostrei a loja, mostrei o segundo andar, que parece que nem é desse mundo. Mostrei os balcões cheio de coisas, mas o que eu encomendei hoje, eu vou gravar pra vocês, é totalmente diferente do que vimos lá. Porque este é o cardápio de Natal, é só pro Natal. Ou seja, provaremos panetones, chocotones, tem até bebidas natalinas. Então vem comigo que as minhas encomendas já chegaram. E não foram poucas encomendas não, viu? Tem bastante coisa de Natal pra gente provar juntos. Então vamos ao que interessa, porque assim, tem muita coisa pra provarmos juntos. E eu estou... Olha o spoiler, sério. Tá muito fofinho esse cardápio. Olha que coisa mais bonitinha. Tudo tem enfeite, tudo é muito fofo. Bom, vamos lá. Vamos começar por uma comidinha, uma bebedinha. Uma comidinha, uma bebedinha. Pra não enjoar de nenhum dos dois. Então vamos começar com este, que é um roll de canela e custa 15 reais. Esse é um pratinho americano, viu? E nos Estados Unidos, onde você olha, tem esse roll. Nossa! Ele é todo coberto de açúcar e canela. Que delícia! Que delícia! É com maçã. Nossa! Muito bom! Gente, isso aqui é o próprio sabor do Natal. Juro pra vocês. Açúcar, canelinha, maçãzinha. Ele, nossa, tem muito gosto, tipo de rabanada, assim. É muito gosto de Natal, juro. Hum, amei. Aí, vamos pra uma bebida e com certeza eu vou começar com essa. Que chama-se Mary Cereja. E custa 23 reais. Gente, o tanto que essa bebida é linda. Eu não sei nem explicar pra vocês. Isso que tá no delivery, tá? É entrega. Entrega. Porque lá na loja, ela é assim. Simples assim. No caso, a cereja aqui, ela acabou descendo, né? Porque desceu o chantilly, então a cereja acabou dando uma descida também. E mesmo assim, tá lindo. Eu amei. Então, vou provar a Mary Cereja. Eu amei esse enfeite. Achei muito fofinho. Nossa! Que cremoso! Que? Gente, tem gosto de leitinho. Hum, que isso! Que delícia! Olha, que pedaço de cereja. É uma cereja? Hum, hum. Que cerejão! Tem que ser mentinha, então cuidado. Nossa, gente, olha isso. Tem muito leitinho aqui em cima. E tem muito sabor de ninho. Hum. Gente do céu! Eu tô chocada. Caraca, eu pensei que eu ia provar. Ia ser, tipo, o maior gosto de cereja, assim, sabe? Nossa senhora. É um leitinho. Não. Hum. Tô apaixonada. Juro pra vocês. Que que é isso? Hum. Hum, hum, hum. Nossa, é o sabor do céu. E o mais maravilhoso é que no finalzinho ele tem o gosto de cereja mesmo. Hum. Nossa, bizarro. Bizarro. Achei tudo. Não quero parar de tomar. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Então agora eu tô abrindo aqui com vocês. Eu não tinha aberto ainda. Gente, que demais. Olha isso. É uma árvore de Natal. Que chama-se Christmung Tree. Custa R$16,00. E ela é uma massa fofinha com matcha, recheio de pistache, uva passa, noz, cranberry e creme de avelã. Essa eu tô curiosa. Juro. Gente. Que que... Que que é isso? Ela é tipo um pão. Eu tô em choque. Ó, tem também a estelinha em cima. Vou botar a estelinha aqui do lado pra provar. Não, eu vou abrir aqui com vocês direto. Vamos lá. Gente, eu tô chocada. É recheadíssimo. Olha. Gente. Eu não imaginei que isso aqui fosse um pão quando eu vi. Eu achei que ia ser tipo um mousse. Gente. Nossa. Bom, hein? Quem gosta de matcha vai se surpreender. E esse pãozinho de matcha eu nunca imaginei na minha vida. Juro. Nossa, o recheio é muito bom de pistache. Sério. Eu amo pistache, né? Quem me conhece sabe. Hum, surpreendente. Juro. Melhor sou eu tentando botar a embalagem. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Deixa ele lá. O próximo. Sério, as coisas dele são muito lindas. Olha isso, gente. Sério. Muito fofo. Eu não sei. Ah! Ah! Seus invejosos. Mas caiu no chão. Ui! Chegou a me dar até calor. Ai, meu Deus do céu. Enfim. Chama-se Christmas Hat. Que no caso é o chapeuzinho, né? Do Papai Noel. Custa 18 reais. E ele é um delicioso mousse de chocolate branco. Com recheio de geleia de cerejas frescas. Base de biscoito amanteigado. Finalizado com marshmallow. Finalizado com marshmallow. Ai, ai, ai. Base de biscoito pegou no meu ponto fraco. Nossa senhora, eu tô até agora gelada. Quase foi. Nossa. A cremosidade disso. Olha isso. Sério, é muito cremoso. E aí tem a base de biscoito que eu estou tentando quebrar ele na minha mão. Pra tentar fazer uma imagem legal pra vocês, mas não tá dando. Quebra. Vai, amigo. Ah, quebrei, quebrei, quebrei. Hum, agora consegui. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Olha. É um super biscoito. Não é um biscoitinho, não. É um baita biscoito. Hum. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que delícia. Ele tem uma super base de biscoito embaixo. E aí, esse creme é muito, muito, muito cremoso. É bizarro. Olha. Ele é muito fofinho. Nossa, sério. Maravilhoso. Eu amei. Aí, temos o Cereja Salt Cream. Que custa R$23,00. Essas bebidas no e-coffee são muito conhecidas. E esse é um smoothie de cerejas frescas e chá verde finalizado com o cremoso Salt Cream. Que é conhecido deles. Então, meus amores, lá vai ela. Lá vai ela. Olha. São muito conhecidas essas bebidas lá no e-coffee. Todo mundo que tá lá sempre tá bebendo um desse. Nossa. Esse sim é muito Cereja. Até os pedacinhos de Cereja dentro. Gente, tem muito pedaço de Cereja. Que delícia. Hum. Olha isso. Tem muito pedaço. Nossa, é muito bom. Até tranca. De tanto que tem. Surpreendente demais. Juro. Eu não esperava nada disso. E me surpreendeu muito. Hum. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E esse aqui é o contrário dos outros. Que são super doces. Ele é muito refrescante. Sabe? Ele é mais um suco. Do que de fato um negócio doce. Nossa, vale muito a pena. Porque aí você pede todos os doces de comer. E aí esse aqui dá uma refrescada, sabe? Nossa, achei delicioso. Delicioso. E eu amei os pedaços de Cereja. E agora... Acabei de abrir aqui, tadinho. Caiu o nosso Red Velvet. Eu estou tentando colocá-lo novamente no seu local. Mas ele deu uma desmanchada. Mas... Mesmo assim ele continua sendo lindo. Ô dó, gente. Ô dó. Perdeu um pedaço dele ali. Mas olha, ele tá aqui bonitinho, fofinho. Tem um e-coffeezinho em cima aqui. E esse é o Red Velvet de Natal. E é o clássico bolo com massa amanteigada. Recheada com creme cream cheese. Finalizado com chantilly de mascapone. Achei chique. E custa 12 reais. Vamos procurar a minha colher pra provar. Ai, que coisinha mais bonitinha, viu? Muito fofo. E olha a cor desse Red Velvet. Coisa mais linda. Amei. Hum, bom. Red Velvet não muda muito, né? De um lugar pro outro. É uma receita básica. E é o cream cheese. Então não muda absurdamente de um pro outro. Mas é muito gostoso. E eu fiquei chocada com a cor desse bolinho. Que cor mais linda. Agora, pra finalizar as bebidas. Temos esta belezura aqui. Que chama-se cinnamon stars. E é um café com leite de aveia e mel. Aromatizado com canela e anis estrelado. Que no caso, com licença. Tem a canela e o anis estrelado aqui no meio. Já amei. Eu gosto de coisas que tem as coisas mesmo. Fala que tem canela? Tem a canela aí. Fala que tem anis? Tem a canela. Opa, tem o anis aí. Então vou provar. Esta bebida custa 16 reais. E acredito que ela também seja mais refrescante e menos doce. Que delícia. Nossa, pra quem gosta de café gelado. Que maravilhoso. Tem muito gosto de canela. Muito gosto de anis. E muito gosto de café. É literalmente um cafezão gelado. Com especiarias. Nossa, gente. Chocada. Muito diferente. E muito gostoso. Surpreendente. Assim, real. Ai, que delícia. E por últimos. Porém, não menos importante, gente. O tamanho dos bebezinhos. Tcharam! Gigante, meu Deus. Gigantescos os panetones deles. Vamos abrir. Porque um é panetone. E o outro é chocotone. Ai, 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 ui, ui. Ai, que delícia. Nossa senhora. Não vendo nada, né? Oi, tudo bom? Olha isso. É simplesmente com amêndoas. Nossa. Que maravilhoso. Juro. Nossa. Eu vou abrir os dois. Pra gente ver juntos. Qual é qual. Vamos lá. Ah, sem dúvida, né? Olha. E é o chocotone, com certeza. E o outro é o panetone. Gente, eu tô com dó de abrir. Tem muito panetone aberto aqui em casa. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Vou abrir esse chocotone. Tá com uma cara muito incrível. Ui, ui. Ui, ui. Tanto de panetone, chocotone que eu vou doar esse ano. Meus amores. Meus amores. Não tá cabendo. Nossa senhora. Eles são muito caprichosos, juro. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que coisa mais linda. E bem feita. Queria que vocês estivessem sentindo o cheirinho. Juro. Que coisa mais linda. Aqui, né? Nossa. E com farro... Não. Ele tem tipo uma farofinha de cuca ao redor. Meu Deus. Olha isso. Ele tem uma camada. Crocante. Hum... Nu. Nu. Meu Deus. Que bom. Ai, ai, ai. Ui, ui, hein? Olha isso. Nossa. Que maravilhoso. Hum... Nossa, que delícia. Meu Deus do céu. Muito bom. Muito bom mesmo. Hum... Essa parte de cima me encantou. De uma maneira que eu não sei nem explicar pra vocês. Maravilhoso. E chocotone incrível. Aí eu pego aqui a bebidinha de cereja. Que aqui é doce, né? Aí você pega a bebida de cereja refrescante. E vai ser feliz, amor. Hum... Que combinação. Tudo pra mim. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comentar a hashtag Natal. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.